O Dia Internacional da Não-Violência contra Mulher é comemorado no dia 25 de novembro. A data foi escolhida para homenagear as irmãs da família Maribal, Patria, Maria Tereza e Minerva Maribal. Elas foram torturadas e assassinadas nesta mesma data, em 1960, a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo. As irmãs dominicanas eram conhecidas por Las Mariposas e lutavam por soluções para problemas sociais. Em sessão especial, os senadores comemoraram a data. De acordo com as estatísticas, uma em cada três mulheres sofre violência doméstica. E a violência contra a mulher é uma questão social e de saúde pública. Não distingue cor, classe econômica ou social e está presente em todo o mundo. Não podemos falar em combater a violência contra a mulher sem envolver os homens nos debates. Portanto, é necessária a participação efetiva do homem, não só nas discussões, mas a começar também da atuação incisiva nos programas de combate à violência contra a mulher. Os debatedores falaram sobre o cenário desejado para o futuro e as medidas que precisam ser feitas. Uma sociedade que precisa ter o respeito pela mulher, independentemente da roupa que ela traje. Uma sociedade que precisa saber que a mulher não é um saco de pancadas de homens. Precisamos entender que já temos muitos fatores contrários a nós mulheres. E que se nós não nos respeitarmos, ninguém vai nos respeitar. E não vão dar crédito à nossa voz. Hoje eu seria mais uma na estatística do feminicídio. Eu sou mais uma na estatística das mulheres que foram agredidas, violentadas e que venceram. Estão iguais a mim. Criem coragem. Denunciem. É possível sim. Porque somos mulheres. Somos fortes. E eu tenho certeza que como eu conseguir chegar aqui, você também consegue. Como planta nova, todos serão, seus alunos se renovarão.